O Criciúma recebe o Grêmio de Porto Alegre e sai na frente, Mabilha chuta, Darley não segura, Heraldo completa. Um minuto depois, a zaga do Criciúma falha, Goiano empata, 1 a 1. Agora Goiano cruza da direita, Paulo Nunes vira o jogo para o Grêmio, 2 a 1. No segundo tempo, o cruzamento é de Paulo Nunes e o gol é de Afonso, final, Criciúma 1, Grêmio 3. Agora não perca a conta, porque esta foi a maior goleada do brasileiro até agora. Dinho faz 1 a 0, Grêmio. De Afonso aumenta, 2 a 0. Olha ele aí de novo, fazendo mais um, 3 a 0, Grêmio. Ailton também está com fome de gol, e Darley Grêmio, 4 a 0. O quinto gol vem através de Emerson, que também faz o sexto. Passando um minuto para o final do jogo, o Gilson Batata faz o de honra para o time paulista. Final, Grêmio 6, Bragantino 1. Grêmio e vitória no estádio olímpico. O time gaúcho saiu na frente, gol de Paulo Nunes. A resposta do Vitória veio 11 minutos depois. Ney empatou a partida, 1 a 1. Zé Afonso deixou o Grêmio em vantagem mais uma vez. No começo do segundo tempo, a equipe baiana aproveitou a falha da defesa gaúcha, e Serginho definiu o placar. Final, Grêmio 2, vitória também 2. Todo jogo o Grêmio faz tudo sempre igual. É marcação forte, é contra-ataque rápido, é bola parada. Todo mundo sabe disso, o Corinthians sabe. E adianta? Veja aí Paulo Nunes fazendo 1 a 0 para o Grêmio em jogada de escanteio. Contra as defesas de Danley, contra a força e a marcação dos gaúchos, há habilidade. Assim o Corinthians sempre se deu bem. E nesta jogada de Souza não foi diferente. A técnica superou a marcação. O Grêmio repetiu sua dose. Não tem mais Jardel, agora tem Saulo para ganhar da defesa e cabecear para o gol. É do Grêmio hoje o ataque mais eficiente do campeonato. Em 4 jogos, os gaúchos fizeram 13 gols. Se o ataque vai bem, a defesa nem tanto. Aqui não conseguiu evitar o empate do Corinthians. Jogada de Célio Silva para André Santos, de André Santos para Alcindo e de Alcindo para o gol. 2 a 2. Foi o segundo empate do Corinthians. Resultado que Ronaldo garantiu ao defender um pênalti cobrado por Emerson. O empate foi pior para o Corinthians, Espronso? Não, eu digo que isso é pior ou melhor. Eu acho que a gente jogou melhor, principalmente na segunda etapa. O início de jogo truncado e duro, com muitas faltas. Foram 40 ao todo. Muitos cartões foram distribuídos pelo juiz Oscar Roberto de Godói. Sete amarelos e um vermelho. Borsato, amigo de Edmundo, deu uma de animal e foi expulso na sua estreia com a camisa do Vasco aos 11 minutos de jogo. E o Vasco no ataque. Toninho toca para Edmundo. Que chuta cruzado. Durley defende. Ailton alivia para fora. Agora, João Luiz chuta em cima do Emerson. Ele vai à linha de fundo e rola para Saulo perder cara a cara. O goleiro Caetano salva o Vasco. Olha só no replay. Olha só no replay. Novamente o Grêmio no ataque. Roger cruza. Carlos Miguel escora para Goiano. Chutar com perigo por cima do gol. Falta para o Vasco. Juninho bate. A falta curtinho. Alex prepara e Juninho solta a bomba no travessão. Quase gol do Vasco. Agora uma jogada duvidosa. Cássio arranca e é derrubado na grande área. O jogo não para. Edmundo pega a sobra. E isola. Veja aí no replay que Cássio foi seguro pela camisa. Mas não adianta reclamar. Na vantagem o chute de Edmundo sai torto. Já estamos no segundo tempo. Ailton. Ex-flu tenta de fora da área. A bola espirra na zaga e sobra para Emerson chutar para fora. Edmundo arranca entre Mauro Galvão e Adilson. Ele cai pedindo o pênalti. Que não houve. Grêmio no ataque. Cruzamento da esquerda e Saulo cabeceia. Caetano defende com tranquilidade. Começa a chover em São Januário. Paulo Nunes recebe na direita e chuta quase sem ângulo. Mais uma defesa de Caetano. Dinho tabela com Paulo Nunes. Ele recebe na frente e chuta com perigo. Outra cobrança de falta ensaiado do Vasco. Juninho chuta no canto para a defesa de Dungley. Olha o Vasco no ataque. Edmundo faz boa jogada pela direita e cruza. A bola bate na zaga e na sobra Dungley. Quase entrega o ouro, hein? Aos 40 minutos Pimentel é quem arranca da intermediária. Ele tem Edmundo na direita. Mas vê Dungley adiantado. Dá um toque de classe por cobertura. E é um golaço. Vale a repetição. Vasco 1 a 0. 48 minutos. Pressão do Grêmio total. Escanteio cobrado no tumulto. A bola bate na trave. Paulo Nunes pega a sobra e empata o jogo. O Grêmio teve 15 escanteios a favor durante a partida. O tricolor gaúcho segue invicto no campeonato brasileiro. O Grêmio mantém a escrita em cima do Vasco. São sete anos de invencibilidade. Final Vasco 1. O Grêmio também 1. O Grêmio enfrentou o Atlético Paranaense em Curitiba e se deu muito mal. Cruzamento de branco. Gol de Paulo Rink. Com um minuto de jogo, o Atlético Paranaense já estava na frente do Grêmio. Agora um bonito lance do Atlético. E no cruzamento de Alberto, mais um gol de Paulo Rink. Outra vez de cabeça. 2 a 0. Segundo tempo. E o Atlético não dá folga para o Grêmio. Alberto vai de novo para o ataque. Manda para a área. E desta vez é Oseias quem marca. 3 a 0. O Grêmio ainda consegue descontar com o toque de André para Paulo Nunes. Placar final 3 a 1. O Atlético é o vigésimo no campeonato. O Grêmio o décimo quarto. O Grêmio goleou de novo em Porto Alegre. Paulo Nunes comandou a festa gaúcha no primeiro contra o Atlético Mineiro. Ele tentou de calcanhar. A bola bateu na trave e Saulo abriu o placar. Zé Afonso aumentou. 2 a 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Paulo Nunes invadiu e fez 3 a 0 o Grêmio. Cruzamento da direita e Zé Afonso livre fez 4 a 0. E Paulo Nunes de novo completou o marcador. Foi o sétimo gol dele no Brasileiro. Grêmio 5, Atlético 0. Erra 440. Este é o número que faz do Paraná Clube o campeão dos passes errados. Os jogadores do Paraná são responsáveis por 5% desse total. Dos 440 passes errados, 303 foram no ataque, outros 137 na defesa. 40 mil torcedores assistem ao Grenal no estádio Beira Rio. Dinho cobra o escanteio. A zaga não afasta e Paulo Nunes acerta uma bicicleta. Golaço! Oitavo gol de Paulo Nunes, artilheiro do Brasileirão ao lado de Djalminha. Contra-ataque colorado. Arilson desvia de cabeça e Murilo empata. 1 a 1. Dinho bate a falta e decide a partida. Final Grêmio 2 e Internacional 1. Pereira pôs três atacantes em campo no segundo tempo. Deu certo. Sorato entrou e marcou logo. 1 a 0 o Botafogo que agora está na décima terceira posição. O Grêmio é o décimo na tabela. Grêmio portuguesa no estádio Olímpico. Paulo Nunes bate o escanteio. O goleiro Klemer fica no meio do caminho. O zagueiro Viva Arola faz o único gol do jogo. No final do segundo tempo. Grêmio 1, Portuguesa 0. Cruzeiro no ataque. Vitor cruza da direita. A defesa afasta. Mas Palinha pega o rebote e chuta no canto. Darley defende. Aí Dinho experimenta de longe. E ela passa longe. Depois Carlos Miguel. Para fora. Na cobrança de escanteio. Luciano cabeceia por cima. Mas aí Ailton passa para Palinha. Passe perfeito. Palinha chuta no canto e abre o placar. 1 a 0 Cruzeiro. Pouco depois Roberto Gaúcho lança Paulinho. Darley sai do gol. Mas o atacante dá o toque para a rede. 2 a 0 para os mineiros. No cruzamento da esquerda. A Dida se atrapalha todo. Mas consegue pegar a bola. Aí Goiano cobra a falta. Emerson de cabeça. Coloca no canto. Descontando para o Grêmio. 2 a 1 no placar. Cruzeiro no ataque. Leto vai até a linha de fundo e cruza. Palinha dá o toque. A bola bate na trave. Final Cruzeiro. 2 Grêmio 1. Impressionamos bastante a equipe do Cruzeiro. Mas infelizmente não conseguimos o gol que nos desse o empate. Até mesmo a vitória. Mas eu acho que a minha equipe foi bem. É no segundo tempo. Só não conseguimos fazer os gols. O Cruzeiro está jogando bem. Está mantendo a regularidade. Está vencendo os adversários difíceis que tem pela frente. E está conseguindo os 3 pontos sempre. Isso é importante. E por isso o Cruzeiro hoje ostenta essa posição que é muito boa. Paulo Nunes sempre deixou os companheiros de Grêmio na cara do gol. Agora passou a receber pelo que fez. Foi assim no primeiro gol de ontem. Também o primeiro dele contra o clube. Onde jogou por 12 anos desde a categoria Mirim. E o atacante não economizou. Fez o segundo. E o terceiro ao driblar o antigo companheiro Zé Carlos. Mas ele não parou por aí. Soube usar o calcanhar na hora do talento. E dar o chutão na hora do sufoco. A Thirson diminuiu para o Flamengo. Mas o show era mesmo de Paulo Nunes. Ele ficou ligado no tempo de jogo. E ao sair por cansaço. Teve o reconhecimento até do substituto. Grêmio e Juventude no Olímpico. No segundo tempo o cruzamento da esquerda. O goleiro Márcio não tira. Zé o sino. Faz de cabeça. Final Grêmio 1, Juventude 0. Bahia e Grêmio na Fonte Nova. Os gaúchos marcam com Carlos Miguel cobrando falta. A bola bate na barreira e entra. Grêmio 1 a 0. Segundo tempo. Juninho cobra o escanteio. Bobô desvia e Charles completa. 1 a 1. Nos acréscimos. Arce chuta por cobertura e faz um golaço. Final Grêmio 2, Bahia 1. Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras sai na frente. Gol de Viola. O segundo dele pelo Palmeiras. No segundo tempo. Boa jogada do Grêmio. Que Paulo Nunes completa. Paulo Nunes ainda é o artilheiro do campeonato. Agora com 12 gols. Final Grêmio 1, Palmeiras 1. Em Campinas, Guarani e Grêmio. Segundo tempo. Ailton chuta de fora da área. Grêmio 1 a 0. A defesa do Guarani marca a bobeira. E Ailton aproveita para marcar outro. Final Grêmio 2. Guarani 0. Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. O Fluminense saiu na frente. Valdeir. Aí começou a virada do Grêmio. Goiano faz 1 a 0. Aproveitando o cruzamento da direita. O gol da virada da equipe do Grêmio. Zé Alcino. 2 a 1. Agora é a vez de Dinho batendo o pênalti. Grêmio 3 a 1. 4 a 1 para o Grêmio com este gol de Zé Alcino. O Grêmio pulou para a quarta posição com 35 pontos. O Fluminense marcou mais um com Paulo Roberto batendo falta. Tem 16 pontos. É o vigésimo segundo. Fica seriamente ameaçado de rebaixamento. No Morumbi, São Paulo e Grêmio. O artilheiro Paulo Nunes faz o décimo terceiro gol dele no campeonato. Grêmio 1 a 0. Segundo tempo. Aristissabal invade a área e chuta. O rebote toca nas costas de Valdir e entra. É o empate do São Paulo. Logo depois Aristissabal faz bonita jogada individual e vira o jogo. São Paulo 2, Grêmio 1. O Grêmio entrou em campo protestando contra o que aconteceu nas laranjeiras e incentivando o goleiro do Atlético Paranaense. E quando a bola rolou, Paulo Nunes roubou a jogada, fazendo o Grêmio 1 a 0. O ladrão de bolas, Paulo Nunes, foi preso em flagrante. Mas o azar aqui foi de quem o prendeu. Marcos Assunção fez pênalti. Para fazer 2 a 0, Dinho carimbou com força a bola e com carinho a testa do Ailton. Quando o Santos tentou reagir, Durlein não deixou. A agressão de Narciso às pernas do Paulo Nunes não teve perdão e sim expulsão. No segundo tempo, a pressão do Grêmio deixou o Santos sufocado, atrapalhado. E se não fosse um pouco da majestade do filho do rei... Mas Zedinho não conseguiu evitar a tradicional jogada do Grêmio. O cruzamento, com Zé Alcino imitando o que fazia Jardel. Os 3 a 0 só não deixaram Luiz Felipe totalmente satisfeito por causa de outra expulsão. A falta que Marco Antônio fez em Andradino. O Grêmio, que tinha um jogo a menos que o líder atlético paranaense, passou para a segunda posição e está apenas um ponto atrás. Grêmio, que tem o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro com 41 gols. E o artireiro isolado da competição, Paulo Nunes, com 14 gols. É o Grêmio chegando na dança da bundinha, hein? Bota a mão no joelho e dá uma baixadinha, vai deixando gostoso. Vai deixando a bundinha, hein? Te cuida, hein? Em Porto Alegre, Grêmio e Coritiba, a falta para os paranaenses. Edu Marangon bate, a bola vai no travessão e Pachequinho aproveita o rebote. Coritiba 1, Grêmio 0. Segundo tempo, nova batida de falta de Edu Marangon. Basílio desvia de cabeça, final Grêmio 0, Coritiba 2. No Recife, o esporte vence o Grêmio. Depois da cobrança de falta, Juninho recebe dentro da área e marca. Esporte 1, Grêmio 0. O esporte está em oitavo lugar e não depende de ninguém para seguir no campeonato. O Grêmio, quarto colocado, está praticamente classificado. O Goiás conseguiu a classificação com uma bela vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre. Índio fez o primeiro de pênalti. Alex marca o segundo para o Goiás. Jogada de gênio de Alex e por cobertura ele faz o terceiro. Ailton com um chute forte faz o gol de honra para os gaúchos. Final Goiás 3, Grêmio 1. Goiás e Grêmio estão entre os oito que vão para a final. Grêmio e Palmeiras partiram mesmo para a briga. Atingir o adversário foi uma das estratégias usadas para mostrar força. Mas o que mais convenceu foi a tática de quem soube usar a cabeça. Dessa maneira, Luizão fez um a zero para o Palmeiras no primeiro tempo. E na virada de campo, Emerson começou a virada do Grêmio. Juntas, as duas equipes cometeram cinquenta e seis faltas. Muita marcação que gerou a expulsão de Leandro. O jogo ganhou emoção. Reação. Zé Afonso fez Grêmio 2 a 1. A valentia, símbolo da rivalidade entre Grêmio e Palmeiras, foi representada por Paulo Nunes e Kleber. Paulo Nunes fez falta em Kleber, que reagiu dando uma cabeçada em Paulo Nunes. O árbitro Cidraque Marinho expulsou os dois. Goiano fez o quarto gol do jogo e o terceiro do Grêmio. Grêmio que tem o ataque mais positivo do campeonato brasileiro com 45 gols. O problema do Grêmio é angústia, o tempo é que não passa. O problema do Grêmio é o tempo. Lá vem o Palmeiras. Luizão, abertura para o Elifelton, bateu forte. Gol! É do Palmeiras! Termina, acabou o jogo no Morumbi. Os caras pintadas vão chegando e ocupando espaço. Dos pés à cabeça, o torcedor fica com o verde. A torcida do Grêmio é pequena, mas guerreira como o time. Nem tudo são flores para os goianos. O azar começa no travessão, no chute do atacante Dio. A sorte está do lado do Grêmio. Uma falta, uma cobrança perfeita de arte. Uma ducha no Goiás. Mas o time tenta reagir. Lúcio ajeita com o peito para Alex. Mais uma bomba no travessão. Agora é o Grêmio no ataque. Paulo Nunes erra o chute. Zé Alcino toca para Emerson, que pega mal, mas acerta o canto. O Grêmio faz dois no primeiro tempo e coloca o Goiás na roda. E é um goiano do Grêmio quem dá o tiro de misericórdia. Paulo Nunes tenta na primeira e, para a sorte dele, fica com o rebote. Festa Gaúcha no Serra Dourada. Que nem mesmo o gol de Evandro para o Goiás é capaz de atrapalhar. O Grêmio quebra a sequência de seis vitórias consecutivas do Goiás no Serra Dourada. E fica a um passo do título. Para ser finalista pela terceira vez na história, pode perder por diferença de até dois gols no jogo de volta no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Nós temos a tranquilidade que fizemos o nosso papel. E agora tem os outros 90 minutos que é no Olímpico. E vamos jogar com a mesma seriedade. É o Silvio, partiu para a bola, desviou da barreira. Esta bola passou perto. Olha o Goiás, olha o Goiás, Lúcio feito! Gol! Do Goiás! Lúcio! Olha o Grêmio, olha o Grêmio, Zé Alcino. De frente vai o Lúcio, olha o Grêmio, olha o Grêmio. Autorizada a cobrança, Arce colocou a bola na área disso, de cabeça feita! Gol! Aí o Arce, autorizado é boa, cobrança, Kleber para a defesa. Autorizada a cobrança, colocou em curva, Kleber se espichou todo para fazer a defesa. Mais uma vez aí para você. Por outro ângulo agora. Como bate fácil na bola o Arce. Está chegando a equipe do Goiás, tabela bonita, chegou batendo Augusto para fora. Olha o Goiás, olha o Goiás com o Túlio. Um pouco mais atrás, Reiner. Lúcio está chegando no Lúcio. Tentou por cobertura, colocaram a bola no ângulo. Ela subiu demais. Tem muito espaço para jogar o Índio lá pela direita. Ele vai pintar cruzamento para a área do Grêmio. Índio colocou na área, Evandro Feito! Gol! Do Goiás! Olha o Paulo Nunes e o pênalti. O pênalti para a equipe do Grêmio em cima do Paulo Nunes. O pênalti cometido pelo Augusto. Vai ser autorizado o Adilson. Partiu o capitão do Grêmio. Adilson para a cobrança. Feito! Gol! Cidraque Marinho. Nome escolhido para apitar a primeira partida entre português e Grêmio. Boa escolha? A resposta você dará no final desta matéria. O jogo teve todos os ingredientes de uma final. Os paulistas tentavam ir à frente, mas os gaúchos seguravam bem atrás. E ainda assustavam. Quando a lusa chegava, a zaga chegava junto. Amarelo para o Marco Antônio. Justo? Depois, Alex Alves tenta resolver sozinho, mas ele para na falta de Marco Antônio. Expulsão para ele, é claro. Ou teria sido injusto? Quando você vê certas coisas acontecendo na sua frente, aí você não está chorando demais, Luiz? Não, não, eu estou chorando demais. Vocês têm razão. Todo o respeito que você me merece. Não, não, vocês têm razão. Está certo, vocês têm razão. Espera aí, Filipão. Era melhor reclamar do Galo. Como alguém pode acertar uma cobrança de falta desse jeito, hein? Eu estou contente por ajudar a Portuguesa num momento importante. Para o segundo tempo, a gauchada esqueceu um pouco do Sidraque e quase empatou a partida. Olha o toque de cabeça, a bola passa diante do gol. Olha o Paulo Nunes, grande toque para o Zé Alcino, foi para dentro da área, abriu o espaço, bateu, clama. Olha o toque de cabeça, clama. Mas esse gol indiscutível de Rodrigo trouxe tudo à tona de novo. Nós já esperávamos as dificuldades que nós encontramos. Mas o árbitro, mais uma vez, eu sou desejar. Se vocês verem os lances que o time do Grêmio está reclamando, você pode ter certeza que o juiz agiu com rigor e certo. Ok, Rodrigo, está aí o lance de novo. É, não há dúvida, gol legal. Está parecendo o Choramingo de derrotado. Certeza mesmo é que os 2x0 deram uma folguinha para a Portuguesa. Aos gremistas, resta pensar em como vencer por dois de diferença no domingo. Nós vamos ter que, a partir de agora, já começar a ganhar o jogo lá. Nesse primeiro tempo, eu acho que o árbitro errou muito para um lado só. Espero que domingo ele também erre do mesmo jeito. Agora para o outro lado. O que será que o presidente Fábio Koff está querendo dizer, hein? A bola faz a curva na direção de Rivarola, por baixo o corte. Mais atrás é o sino. Tentativa de tabela, Emerson. Botou na frente, Clemens. Saiu do gol para fazer a primeira defesa do jogo. São os primeiros movimentos, vamos passando de um minuto. Aí a câmera colocada atrás do gol do Danley, mostrando... Lá vem cobrança do Arce. A sobra atrás. Zé Alcino, bota na frente. Paulo Nunes, posição legal. Pé esquerdo bateu. Gol! É do Grêmio! Paulo Nunes aos 2 e 30. O time da portuguesa reclamou, pediu a posição de impedimento. O bandeira Clever Gonçalves mandou seguir o Márcio também. Paulo Nunes de perna esquerda não deu para o Clemer. Ele botou lá dentro, saiu para o abraço. Já se iguala a Ronaldo. Zé Alcino pelo meio, Paulo Nunes pela direita. Lá vai o Miguel livre, cruzamento. Tentativa de jogar na área. Ainda ele, de novo, cruzamento. Zé Alcino faz o toque. Ela sai à direita do gol do Clemer. Está meio assustada ali a defesa da portuguesa. O Zé Alcino tocou de cabeça. Ela saiu à direita do gol do Clemer. Aí a bicocâmera colocada dentro do gol ali. A imagem do gol do Grêmio, do Paulo Nunes. Atrás para Danley. Bola difícil de sair batendo. Está aí o Caio. Tem o Alex. Ainda o Caio. Pé direito bateu. Danley! Grande defesa do Danley. Ele deu uma dura no Rivarola. Olha a grande defesa do Danley na tentativa do Caio. Ele deu uma bronca no Rivarola. Isso é bola que se atrasa daquele jeito para o Danley. Pé direito. O Clemer tomou um susto da cobrança do Paraguai. O Arce. A bola cai antes de chegar ao goleiro. Toca no chão. Olha só. Como complica com o efeito. 3, 10. Aí o Arce. Vem bola na área da portuguesa. O cruzamento leva a perigo. O Clemer! O pequenino, Paulo Nunes, meteu a cabeça na bola. Olha só. Ficou livre. Que defesa fantástica do Clemer. Por outro ângulo para você curtir, Paulo Nunes. A bola ia passando. O Clemer deu um tag. Vai para a cobrança. Clemer ameaçou subir. Não achou. Olha a chance. A bola batida. Clemer junto com ele. César meteu a cabeça. Emerson tira. No segundo tempo, mais da metade. Uma pequena vantagem. Lá vem o Emerson. Limpou o lance. Pé esquerda. Bateu. Assustou o Clemer. Passou por sobre o gol da portuguesa. Emerson fez lindo. Lance puxou na perna esquerda. Bateu firme. Olha onde a bola passou. Olha o lançamento. Lá vem o Grêmio de novo. A bola batida. Cruzada. Clemer! Um chute fortíssimo do Zé Alcino. E deu a impressão de que o Clemer tinha tocado na bola. Vamos ver. Não tocou não. Passou ali. Tirando tinta da trave direita. Olha. Passou próximo ali. A ponta dos dedos do Cris. Trabalha com o Carlos Miguel. Vai partir o Goiano pela esquerda. Carlos Miguel puxou para a perna direita. Arriscou. Bateu. Clemer! Cai para fazer a defesa. Não é a perna boa do Carlos Miguel. Ele fez boa jogada. Mas quando bateu de direita, não bateu tão forte. A perna boa e a esquerda. Mas ótima defesa mais uma vez do Clemer. Por outro ângulo para você curtir. A ótima defesa mais uma vez do Clemer. Da portuguesa da sua intermediária para trás. Vamos chegar aos 40 minutos. Lançamento de Miguel. Clemer não sai. A bola subiu. A chance para o Grêmio. Gol! É do Grêmio! Aos 39 e 30. Pegou a sobra. É o quarto gol dele no campeonato. Em 27 jogos pode ser o do título. Carlos Miguel no lançamento. O lance lá atrás. César escora de cabeça. Ailton vem na perna esquerda. Parte uma bomba. Não deu chance para o Clemer. Jogadores do Grêmio. Em cima do Márcio para determinar o jogo. Bateu Danley. Vai acabar. Acabou! Acabou! O Grêmio é campeão brasileiro de 96. O Grêmio de futebol porto-alegrense faz a festa em casa no Estádio Olímpico. O Grêmio vence por 2 a 0. E é campeão brasileiro em 96. Fogos, festa, invasão de campo. O Alex Alves quer briga com o Márcio Rezende de Freitas. Está sendo contido por seus companheiros. O que vale aí? A festa do Grêmio. Olha só o Alex que quer briga. Não sei porquê com o Márcio. Foi valente. Foi digna portuguesa. Foi um grande adversário. Esteve a 6 minutos de conquistar o título. Quando perdia por 1 a 0. A festa agora é do Grêmio. Porque o Grêmio conseguiu fazer o segundo gol. Faz a festa do torcedor do Grêmio no Olímpico. Vai fazer a festa do torcedor do Grêmio em Porto Alegre. Vai fazer a festa em todo o Rio Grande. E o torcedor do Grêmio espalhado pelo Brasil. O Grêmio que ganhou uma dimensão nacional. Depois dos títulos internacionais. E o torcedor do Grêmio agora vai para qualquer lado. Por como diz o hino do Grêmio. Que em certa parte diz. Até a pé nós iremos. Onde o Grêmio estiver. E assim deve ser a festa do Grêmio. Mas aí está a portuguesa. Tem que ter cabeça fria o Alex Alves. A portuguesa foi um grande time. Um grande adversário. A portuguesa esteve a 6 minutos do título. Jogou de forma brilhante. O Grêmio foi atrás dos gols e fez os gols. Valeu Grêmio. O torcedor comemora. Olha aí a festa do torcedor do Grêmio. O hino do Grêmio. Aí a festa da torcida do Grêmio. O Grêmio, grande campeão brasileiro de 96. Fechando um ciclo de conquista nos últimos dois anos. De campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Vamos lá, com os gols do Grêmio. Galvão. Vou ouvir aqui o Paulo Nunes. Foi importante. Este título mostra que o Grêmio é o campeão porque é o melhor time. Quem foi campeão, foi o melhor ataque. E teve o artilheiro. O Grêmio, quem não quer ver, não quer. O Grêmio é o melhor time do Brasil. Eu estou aqui ao lado do Emerson. Emerson, você fez justiça, Emerson. Fez justiça. É isso, a gente lutou bastante. A nossa equipe... A nossa equipe com bastante determinação, né? E o Grêmio mostrou que tem condições. E foi isso que aconteceu aqui. A gente conseguiu reverter esse resultado. O que para muitos era muito difícil. Mas a nossa equipe superou tudo. Aí o Emerson por aqui, Galvão. Muita festa, muito choro. Maldon. Muitos abraços. Enquanto o Emerson falava, uma imagem bonita. O Ailton, o homem do gol do título, sozinho. Foi sozinho junto à torcida do Grêmio. Predestinado esse Ailton, hein? Entrou para fazer o gol do título. Ele foi sozinho agora. Já chega ali. A Denise, repórter da Globo, já chega ali para entrevistá-lo. Vamos chegar nele, Galvão. Vamos lá chegar no Ailton. Ailton, que desabafo, hein, Ailton? Eu queria mandar... Eu queria mandar um abraço para o esporte espetacular também. Valeu, o Grêmio ganhou. Ailton, desabafo. Quando você fez o gol, correu para a torcida e pediu que ela te aplaudisse. Bateu no peito. Falou, agora me aplaudam. Você estava meio engasgado com essa torcida. Não com a torcida, mas a imprensa manipulou. E hoje, está aí, ó. Tem a volta por cima, junto com o companheiro e junto com a torcida. Isso é mais importante. Está aí, eles desabafando, Galvão. Paulo Nunes é carregado em triunfo. Ele que, na sua entrevista, deu uma resposta com a qual não se pode lutar. Porque ele dizia, O Grêmio tem o ataque mais positivo. O Grêmio tem o artilheiro do campeonato. Pela primeira vez, o Grêmio faz um artilheiro do campeonato nacional, dividido essa artilharia com o Reinaldo. Ele dizia, O Grêmio tem o ataque mais positivo, tem o artilheiro do campeonato. O Grêmio merece ser campeão brasileiro. Está aí a festa do Grêmio. Você vai ficar agora com o Fantástico. Nós voltamos daqui a pouco com a festa do Grêmio. Porque isso aqui vai longe. Vai atravessar a noite no estádio, em Porto Alegre, no Rio Grande. O Rio Grande se veste de azul, preto e branco. Na festa do tricolor gaúcho, o Grêmio é o campeão brasileiro de 1996. Parabéns! Valeu, Grêmio!